Oi pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem, preparados para mais um vídeo do nosso conteúdo da disciplina. Então nós vamos agora abordar o penúltimo conteúdo, na verdade, que vai abordar alguns elementos assim da internet, que a gente já está ouvindo falar muito, além da inteligência artificial, que nós já iniciamos no vídeo anterior, tá? Aqui, daí nós já iniciamos. Vou me alongar muito, ele ouvir um vídeo um pouquinho, um conteúdo, um pouco mais de slides. É bem tranquilo, tá? O que a gente vai falar agora? O uso combinado do 5G, da internet das coisas, big data, blockchain e inteligência artificial. Agora é um bem bolado, como diz, de todos os conteúdos que a gente trabalhou na disciplina e fazer o uso deles todos juntos. Tem uma revolução tecnológica, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou só subir um pouquinho, mas estou aqui, tá bom? Então, uma revolução tecnológica tem sido impulsionada nesses novos tempos, né? Por avanços muito significativos na conectividade e duas dessas tecnologias mais impactantes são esse novo cenário, que é o 5G, né? A internet 5G e a internet das coisas. Então, o que é essa internet com velocidade 5G, né? O que é essa rede 5G? É velocidade e baixa latência. Então, ela tem muita velocidade e baixa latência. É a quinta geração de redes móveis, de internet, e representa um salto gigantesco em termos de velocidade e eficiência para nós, que somos usuários da internet, né? Ela oferece uma velocidade de conexão incomparável com as outras e proporciona uma experiência ao usuário mais rápida e estável. A rede 5G se fala muito na área da saúde, que ela vai ser muito benéfica na área da saúde. Eu não sei se alguns de vocês já têm acesso à rede 5G, se vocês acharam muita diferença nessa rede, depois a gente pode até conversar no chat e falar um pouco mais sobre isso, a gente tira dúvidas e quem tem curiosidade sobre o assunto, ou trazer curiosidades, fica legal, interessante. Essa baixa latência é o tempo que leva para que os dados percorram a rede. É praticamente imperceptível, o que é crucial para aplicações que exigem respostas instantâneas, né? Resposta muito rápida. Ela é ultra rápida e não permite uma navegação mais fluida, né? E permite essa navegação fluida na internet, mas também abre portas para inúmeras possibilidades em setores como saúde, a indústria, transportes, onde a latência mínima é fundamental para operações seguras e eficientes. Principalmente na área da saúde, né, pessoal? E vejam como a gente falando da rede 5G, a gente já lembra automaticamente da inteligência artificial, né? Que pode ajudar na área da saúde e a rede 5G está ali andando junto dessas tecnologias. A internet das coisas, interconexão de dispositivos, né? Então, em paralelo com a internet das coisas, desempenha um papel fundamental na interconexão inteligente dos dispositivos, né? A internet of things refere-se à rede de objetos físicos incorporados com os sensores, com os softwares e outros componentes que nós já vimos aqui na nossa disciplina. E com essa conexão de dispositivos, desde os eletrodomésticos, veículos, equipamentos da indústria, ela cria uma teia de comunicação que vai além da interação direta humana, né? Humana direta. Isso resulta em um ambiente onde as máquinas podem comunicar entre si, coletar dados em tempo real e, mais importante, agir de forma autônoma com base nessas informações. Então, a gente já falou sobre isso no decorrer das aulas, mas vejam que qual que é essa conexão dos dispositivos da internet das coisas, né? E essa integração com o 5G e a internet das coisas é uma combinação poderosíssima, pois a alta velocidade e a baixa latente fornecem o suporte necessário para a transmissão instantânea de dados entre dispositivos conectados. Não tem aquele delay de tempo entre os dispositivos. E essa sinergia, né? Vai abrir caminho para inovações significativas em tantas outras áreas, além das cidades inteligentes, saúde digital, automação industrial. Então, em resumo, essa combinação de 5G, né? Rede 5G e internet das coisas é uma nova redefinição de conectividade, né? Mas também traz uma nova maneira de interação com o mundo, né? Nós com o mundo e cria ambientes mais inteligentes, mais eficientes e mais interconectados. Então, existe sim, a gente consegue fazer essa interação de internet das coisas com a rede 5G. Já, outra relação que nós podemos fazer é a tomada de decisão autônoma entre a inteligência artificial e a Big Data. Lembrando do que se tratava a Big Data, né? Os dados usados de maneira mais correta, né? Então, essa convergência entre esses dois elementos, ela surge para tomar umas decisões autônomas e impulsionadas por algoritmos sofisticados. Então, os algoritmos do Big Data e inteligência artificial se juntam e, com isso, as tecnologias vão ser mais exploradas, vai ter uma análise maior dos dados, a tomada de decisões autônomas serão maiores, né? E daí eu trago alguns exemplos, então, em relação à inteligência artificial e Big Data na tomada de decisão. Análise de dados com algoritmos de inteligência artificial. Aprendizado da máquina. Os algoritmos, né, desse aprendizado da máquina são treinados para reconhecer os padrões e relações em grandes conjuntos de dados. Esse treinamento, gente, está relacionado ao chat GPT. A gente treina o nosso chat GPT, eu tenho o meu, né? Em alguns momentos aqui eu precisei de exemplos e eu utilizei o chat GPT para trazer exemplos a vocês e depois eu fui procurar se esse exemplo era plausível e correto. Entenderam? Então, eu treino a minha inteligência artificial nas minhas experiências passadas, né? Aos poucos eu vou moldando a minha inteligência artificial e isso permite que ela generalize para situações futuras. Então, a gente consegue fazer esse aprendizado na máquina, né? Então, mas não pensem só em chat GPT, pensem em toda a inteligência artificial que existe em diferentes máquinas, tá bom, pessoal? As redes neurais. Essas redes neurais é uma forma avançada de aprendizado da máquina e elas são inspiradas na estrutura do cérebro humano. Elas são eficientes em aprender representações complexas e identificar padrões não lineares em dados, tá? Querem dizer que a máquina é muito parecida com o cérebro humano, né? Nessas redes neurais. Mas elas também precisam ser alimentadas, precisam ser treinadas para elas acontecerem de uma maneira adequada, tá, pessoal? Elas não estão tomando conta, sim, por conta, vamos dizer assim, por si só, tá? Aí, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu já falei desses exemplos práticos de tomada de decisão na saúde, na manufatura nas indústrias, nas finanças, no transporte autônomo, né? Leiam com calma aqui, né? O que a gente já conversou sobre cada um desses elementos, os padrões que a gente pode usar na saúde, falhas em equipamentos nas indústrias, as instituições financeiras conseguem trabalhar um grande conjunto de dados, no transporte autônomo também. E, claro, temos o carro inteligente da Tesla, que dirige sem motorista. Eu acho isso incrível, e a inteligência artificial trabalhando aí, nesse transporte autônomo, tá? Mas vejam com calma, não vou me alongar, porque a gente já conversou sobre esses elementos em outros materiais, tá bom? Então, aí, não podemos estudar os desafios e da ética dentro da inteligência artificial e da Big Data. O primeiro aqui é a interpretabilidade. A opacidade de alguns modelos de inteligência artificial pode levantar preocupações sobre decisões tomadas. E a interpretabilidade dos modelos é um desafio que deve ser endereçado para garantir confiança e segurança dentro das empresas, dentro da gestão pública, né? Então, tem que tomar cuidado com a inteligência artificial tomando decisões, né? Até agora eu lembro aqui, que já entra ali na ética da inteligência artificial, um vereador, agora eu não lembro se é de Florianópolis ou é de Curitiba. Boa pergunta. Agora eu não vou lembrar se é Florianópolis ou Curitiba, que usou da inteligência artificial para escrever uma lei que passou na Câmara de Vereadores e foi aprovada. Era sobre alguma questão com, acho que era, não sei se era de acessibilidade, mas eu posso até procurar e depois eu mando para vocês e converso com vocês esse desafio ético. Então, a inteligência artificial escreveu uma lei e o vereador utilizou dela. Ele dá até entrevista sobre isso, ele não esconde. E daí saiu, né, questões, os debates começaram em relação a essa situação. A inteligência artificial pode escrever uma lei que vai ser implementada por um município? Então, já entra na ética da inteligência artificial. A tomada de decisão autônoma levanta questões éticas, com responsabilidade por decisões incorretas. Então, tem que desenvolver sistemas éticos e transparentes. E pensar também, né, considerar os impactos sociais e individuais dessa, da inteligência artificial perante a sociedade. Então, e nesse caso do vereador? Vejam que eu trago casos e exemplos muito, muito atuais, gente. Desses dias que se falou sobre isso. Então, vejam como as questões da nossa disciplina, ela é bem atual, é bem atualizada. E elas, cada dia, vão tendo novas situações, novos exemplos que a gente pode trabalhar. Aí, nós passamos para um outro elemento que eu ainda não tinha falado na disciplina, que se chama o blockchain. O blockchain é segurança e transparência, né? Então, a gente já falou de segurança e integridade dos dados. E o blockchain é uma tecnologia de registro distribuído e oferece uma abordagem que inova a garantia da segurança e transparência na gestão de dados. Ele é um método mais seguro para armazenamento e compartilhamento de dados, com foco na integridade dos dados gerados pelos dispositivos de internet e das coisas, né? Então, é mais uma tecnologia que vocês, enquanto gestores públicos, como gestores das empresas, das indústrias da vida, podem utilizar para garantir a segurança e transparência na gestão dos dados. Então, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, utilizam-se dessa tecnologia. Então, o que é essa tecnologia do blockchain? Quais são os seus fundamentos? Então, ele é um sistema descentralizado que mantém o registro distribuído e imutável de transações. Cada bloco de dados é ligado ao anterior, formando uma cadeia que não pode ser alterada retroativamente. Então, o dado é gerado e ele não pode ser modificado nessa cadeia. Qual que é o consenso? A tomada de decisão no blockchain, né? No blockchain, é baseada no consenso, onde a maioria dos participantes deve concordar com a validade das transações antes que elas sejam registradas. Isso cria uma rede mais segura e confiável. Então, tem que ter uma concordância dessa validade, dessas transações, para que aconteça o registro. Então, antes da tomada de decisão final, existe um consenso. Aí temos a criptografia, né? Algaritmos criptográficos, essas palavras, né? São usados para garantir a segurança desses dados. Cada bloco é protegido por uma assinatura digital, tornando extremamente difícil manipular as informações. Então, ele é um registro de sistema que cuida das transações. Para ele acontecer e esses registros sejam efetivados, todos têm que concordar e tem que ter criptografia com segurança e assinatura digital. Veja que são etapas que essa tecnologia utiliza-se para que os dados fiquem mais seguros no nosso ambiente virtual, ou no ambiente virtual dessa determinada empresa ou determinado governo, tá bom? E essa segurança no armazenamento dos dados, ele é imutável. Os dados são registrados no bloco e eles não são mais alterados. Isso garante a integridade e a rastreabilidade dos dados. Ele é descentralizado. Significa que não há um único ponto de falha. Os dados são distribuídos em diversos nós e o que torna o sistema mais robusto contra ataques. Então, os dados não estão apenas num local. A falha não vai acontecer só ali. E se ela acontecer só ali, é só naquele momento, não só naquele dado. O ataque vai acontecer apenas ali e no restante vai estar protegido. E controle de acesso. As transações do Block Hand são protegidas por chaves criptografadas que apenas os participantes autorizados têm acesso aos dados específicos para os quais têm a permissão. Então, tem segurança redobrada no armazenamento de dados utilizando essa ferramenta tecnológica. E garantindo a integridade dos dados na internet das coisas. Como que a gente garante essa integridade de dados? Rastreabilidade. Cada transação utilizando o Block Hand é registrada como um carimbo com data e hora. e é vinculado às transações anteriores. Isso vai possibilitar o quê? Rastrear a origem e as alterações dos dados dos dispositivos. Então, tudo está registrado, gente. Então, se for registrado, eu consigo rastrear. Contratos inteligentes são códigos executáveis automaticamente quando condições pré-definidas são atendidas. Eles podem ser utilizados para automatizar processos, garantindo a execução apenas quando todas as partes concordam. Então, para se utilizar a internet das coisas em alguns ambientes e algumas ferramentas, os contratos inteligentes servem para isso. E sim, a gente tem que se respaldar do que a gente está contratando e do que essa ferramenta disponibiliza para nós. Tem que estar muito claro. Tem que estar muito claro para as duas partes. Qual é o trabalho que vai ser oferecido e o que eu preciso fazer para que não dê nenhum problema com isso. O próximo diz aqui proveniência dos dados. Tomando um golinho de água aqui. O Block Hand permite que os usuários rastreiem a proveniência dos dados desde a sua criação. Então, eu consigo rastrear os dados desde a sua origem. E ele é bom e importante pela autenticidade e confiabilidade das informações críticas geradas pelo dispositivo. Então, o dispositivo está sendo rastreado em tempo integral. Em tempo integral e do que ele está sendo... O que ele faz? Qual o dado que ele coletou? Qual o dado ele gerou? Qual a informação? Se se perdeu dados? Tudo isso tem essa possibilidade de rastreio. E aí, as soluções éticas também do Block Hand, a escala e desempenho. A capacidade de escala pode ser um desafio em ambiente que gera grandes volumes de dados exigindo soluções mais eficientes. Então, em um momento, o Block Hand não pode ajudar se há um grande volume de dados. Então, tem que ir atrás de uma outra ferramenta para utilizar que seja parecida com ela nesse bloqueio de informações. E as questões e as questões éticas e regulatórias da implementação do Block Hand levanta principalmente, especialmente, em relação à privacidade e ao direito de ser esquecido. Com o Block Hand, ninguém é esquecido. Nenhum dado, nenhuma informação, nenhuma pessoa é esquecida porque ela sempre estará lá. Aquele dado que foi levantado, a informação que foi compartilhada, sempre estará lá. e a gente tem o direito de ser esquecido depois que parte dessa vida. Mas, daí, entra numa outra questão em relação à proteção de dados e também ao código de ética dos arquivos públicos. Em tantos anos, cem anos, a pessoa tem que ter todos os dados ainda registrados nos ambientes daquela organização ou da gestão pública. Então, os dados ainda existem e eles não são esquecidos. Então, aí, a questão ética regulamentatória do Block Hand. Tá bom? Então, incorporar esse tipo de ferramenta na gestão de dados a partir dos dispositivos de internet e das coisas garante para as organizações não apenas segurança, mas também confiabilidade e integridade dos dados para os usuários e para a organização. Então, essa é uma abordagem muito inovadora e o potencial dela se transformar de uma maneira melhor na nossa confiabilidade e interação das informações no mundo digital e ela fica muito mais visível, né? A confiabilidade, ela aumenta muito mais no nosso dia a dia. para o fimzinho desse vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu quis trazer também muito resumido, mas se vocês ficarem com dúvidas, assistam novamente o vídeo e leiam os materiais, tá? E qualquer dúvida maior ou diferente do que esteja aqui no conteúdo que vocês tenham, me procurem ou procurem os tutores, tá bom? Vou finalizando aqui e logo, logo eu volto para o nosso último vídeo. Até mais! Tchau!